Olá amigos, vocês estejam todos bem, com saúde, Paulo Romero, Eliponaro Braz, uma pessoa. E aqui hoje a gente vai dar uma olhadinha nas caixas, a questão dos enxames, se já estão começando a produzir, a estocar mel. Aqui uma caixa sextavada ou hexagonal, a imagem não está aburrida, está nublada, dá para perceber aqui a melgueira completa. A gente sabe que essa caixa é composta de ninho, baixo, sobreninho e melgueira, então claro que ao redor do ninho e sobreninho existem podes de alimento. Aí caixas de diferentes modelos, como vocês já conhecem. Aqui uma caixa plástica, que eu estou testando para jandaíra, faz pouco mais de um ano. E aqui na melgueira percebes também uma boa quantidade de estoque de alimento. Aqui ao lado, caixa ímpar, caixa bem velha, tem mais de 10 anos nessa caixa. Também ninho, sobreninho e melgueira. Vamos olhar como é que está aqui na melgueira. Essa da imagem está, como eu disse, o dia é muito nublado, pode prejudicar a visão, mas dá para perceber uma boa quantidade de alimento, um bom estoque de alimento. Outra caixinha aqui, apenas com ninho e sobreninho, a caixa modelo ímpar também. Aqui percebe-se. Um espetáculo de enxame, um enxame com uma qualidade excepcional. Discos de cria maduro aqui em cima, de um tamanho ótimo. E ao redor dos discos de cria, uma boa quantidade de alimento também. O que eu quero dizer com isso é que independente do modelo de caixa, as abelhas estão estocando um alimento até razoável. Vou abrir outra caixa aqui para a gente ver como é que está. Aqui outra caixa, caixinha também modelo ímpar, proposta de ninho e sobreninho. Vou abrir aqui, dá para perceber já. Alimento, ótima quantidade de alimento. Discos de cria. A rainha está com uma postura nova aqui em cima. Percebe-se aqui as operárias no trabalho de preparar as células de cria. As células de cria estão abertas, com certeza que a rainha vai colocar o ovo. As operárias estão construindo a cela e colocando as células de cria e colocando o alimento larval. Então, um enxame maravilhoso, uma maravilha de enxame. Como eu estava aqui observando a questão do alimento, uma boa reserva de alimento. Lembrando que aqui é o sobreninho. A gente tem aqui embaixo ninho e sobreninho. Essa caixa é 16 por 16 interno. E das internas é 16 por 16 e 8 centímetros de altura a cada moto. Era ninho, sobreninho e melgueira, mas eu, para desenvolvimento melhor do enxame, na época quando fui preparar esse enxame, retirei a melgueira. Ela é composta hoje apenas de ninho e sobreninho. E aqui a gente percebe o enxame maravilhoso. A postura nascenta está embaixo. Aqui em cima, postura nova. E que belo espetáculo, que belo enxame. Enxame espetacular. Realmente, aqui eu vou botar no lugar. E era o que eu tinha para hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.